Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tu sento, 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 sento Sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tu sentando na minha pica Tô sentando na minha tá, minha tá, minha tá, minha tá, minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz ela imagina Eu por baixo e tu por cima, tô sentando na minha pica É no baile de favela que as piranhas se revelam É na casa do JP que ela vai soltar a PPK Tá com pressa, tá com pressa, peraí da perereca Tá com pressa, tá com pressa, peraí da perereca Para, 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 para Léo JP! E aí, mano Rick TDA! Pra mim der umas pica danada! Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tô sento, 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 sento Sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha pica Tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha pica É no baile de favela que as piranhas se revelam É na casa do JP que ela vai soltar PPK Tá com pressa, tá com pressa Peraí da perereca Tá com pressa, tá com pressa Peraí da perereca Oh, 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 oh Leop, oh, 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 oh Peraí da perereca Play de corte na cheira, cadela D&D zop da perereca 3,2, o, 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 o L RT, 2, o, 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 o O, 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 o Uh-uh, uh-uh